E olha, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Arassatuba divulgou um estudo mostrando que oito em cada dez placas de sinalização da cidade estão em desacordo com as regras do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Olha só que perigo, gente. Isso atrapalha e muito a vida de todos os motoristas. Não é preciso andar muito por Arassatuba para logo encontrar falhas na sinalização de trânsito. É placa rasurada, faixa de proibido estacionar onde nem estacionamento tem e ainda pare no chão que quase nem dá para enxergar. Muito confuso. O trânsito está muito atrapalhado. Isso é uma falta de respeito conosco, motorista, porque a gente precisa delas para se orientar. Confunde muito a cabeça do motorista. Muito ruim. A placa teria que ser muito bem mais conservada. Em alguns lugares da cidade, só com a ajuda de um instrutor de trânsito para perceber de fato que precisa mudar. Nesse caso, dessa bifurcação em T, no caso, a gente percebe o quê? Que a placa de pare está um pouco adentro da calçada e a pintura no chão, no solo, ela já está bem apagada. Então, às vezes, se a pessoa não consegue ver a placa do pare porque ela está adentro da calçada e a pintura no chão já apagada, a pessoa pode passar direto e ocasionar um acidente. Aqui a gente está em outro trecho da cidade. Qual o problema nesse trecho? Esse trecho é uma via com muito fluxo de veículo. O que acontece? No quarteirão de cima, você não pode virar à esquerda. Correto. Por quê? Se para muito o carro, vai atrapalhar o fluxo nessa rua. Correto? Nessa outra esquina que a gente está aqui, já é a confusão. Nessa outra esquina, você já pode virar à esquerda e quem vem no sentido contrário, já não pode vir reto. Então, a gente acaba se perdendo. Além do quê? A sinalização, você vê que aqui no chão já não tem de solo. A que tem no meio da rua, também já está apagada. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, além desses problemas, quase 80% das placas de sinalização de Aracatuba estão em desacordo com as regras do CONTRAN. O Conselho Nacional de Trânsito. E por isso, vai ser preciso uma padronização. E os trabalhos devem começar pelas placas que alertam para o sentido de circulação na via. Como esta aqui, que em breve vai seguir o padrão nacional. Estamos analisando, estamos indo no local, estamos vendo o que tem que ser feito, o que pode ser feito já de imediato, que já tem que corrigir, será corrigido. E existe um prazo para todas essas correções, essa padronização? Vocês têm mais ou menos uma ideia? Nós temos prazo que é o curto prazo, que já vai ser feito de imediato. E temos o médio prazo, que algumas coisas demandam. Porque se nós pegarmos só essa rua José Bonifácio aqui, eu não contei ainda. Mas acredito que tenha mais de 100 placas que nós faremos a mudança. O objetivo é que os visitantes que vierem para a cidade depois disso, não encontrem dificuldades no trânsito, por conta das placas. Já para os motoristas daqui, todas as alterações vão ser informadas com antecedência. Nós faremos uma campanha de conscientização, de orientação por parte dos nossos agentes. Estamos planejando ir às escolas já. Então essa informação vai ser levada através da mídia, televisiva, jornal e rádio. Mas para não correr riscos, até lá é bom continuar com o respeito e o bom senso. A gente passa para que a pessoa pare, olhe, sinalize. Se tiver, achar que tem que dar preferência a alguém, ele já dá essa preferência. O que às vezes falta no trânsito, o que é a educação, é a paciência, que às vezes muita gente acaba não tendo, onde também gera bastante transtorno também. Então a nossa orientação é para que a pessoa pare, sinalize, para que ela obedeça as regras de trânsito tudo certinho, para que se evite alguma coisa maior. E é isso que está faltando. O pessoal está aí desesperado no trânsito, aí não sinaliza as mudanças que vai fazer. Aí depois chegam as ruas mal sinalizadas, porque a sinalização de solo quase não existe, as placas estão todas erradas, aí fica aquela confusão danada no trânsito, um perigo para quem passa. Tem muitos lugares que você chega, era preferencial de uma rua, aí de repente eles transformam que não é mais preferencial. Aí eles vão lá, eles tentam esconder ali o sinal de pare, mas ainda fica aparente para quem está na rua. Quem não conhece, chega ali e para. Quem está no sentido que virou preferencial, também para. Aí ninguém se entende. Aí todo mundo começa a ameaçar, eu vou. Não, aí o outro vai. Aí na verdade ninguém vai. Ou quando resolve, e vão os dois uma vez, aí acontecem os acidentes que nós estamos acostumados a ver aqui no trânsito da região. Tem que resolver e logo, viu? A curto prazo, como o diretor de trânsito falou, tem que ser a curtíssimo prazo. Tem que começar a solucionar o mais rápido possível, porque o trânsito realmente é um perigo danado. O carro é uma arma branca na mão de quem não sabe dirigir, então pode colocar em vida aí, pode colocar em risco a vida de muitas pessoas.